Continuando visitando Salvador por cima, lá o fundo está um transatlântico, mas está muito longe aqui para a visão da minha câmera. Você só imagina um transatlântico ali. Aí está a asa do avião balançando um pouquinho, meus ouvidos já doendo aqui da pressurização, é assim que fala? E dentro de alguns instantes estaremos tocando o solo de Santa Eropolitana.